E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Quem não tem uma receita guardada bem lá no fundinho do coração, relembra pessoas amadas que já se foram, eu tenho uma, que é do meu pai. Meu pai adorava uma fava com uma orelhinha de porco, que é uma maravilha. Quando a gente ia para o interior, meu tio, tio Kinka, sempre fazia para o meu pai uma fava com orelhinha. Meu pai era apaixonado. Então essa receita eu vou dedicar ao tio Kinka, que é muito especial para mim e muito especial para a minha família. Então, antes de iniciarmos a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação, deixar uma mensagem maravilhosa e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então vamos aos ingredientes da nossa fava com orelhinha de porco. 1 kg de fava 1 kg de orelhinha de porco picadinha 300 gramas de bacon picadinho Pele do bacon Para dar um sabor durante o cozimento Meio pimentão amarelo picadinho Meio pimentão vermelho picadinho 2 cebolas picadinhas 200 gramas de linguiça calabresa picadinha 1 tomate picadinho 2 folhas de louro Sal a gosto Banha 10 dentes de alho picadinho Cominho a gosto 1 colher de sopa de colorau Cheiro verde a gosto E água para o cozimento Então pessoal, iniciando a nossa receita Eu vou utilizar uma panela que já está ao fogo com água Aqui nós vamos estar utilizando a própria panela de pressão Só que nós não vamos colocar pressão agora Porque primeiro nós vamos fermentar a nossa fava Essa fava que nós já estamos com ela pronta aqui, preparada Nós já deixamos ela de molho durante 12 horas Observem aqui ó 12 horas ela hidratando Então agora nós vamos fazer o processo de tirar aquele amargo da fava Que é o processo de 3 vezes de fervura Ou seja, vamos deixar fervendo durante 10 minutos Finalizou o primeiro ciclo Fazemos o segundo Depois fazemos o terceiro ciclo Quando terminarmos o terceiro ciclo A gente volta Vamos lá Vamos colocar a nossa fava E vamos deixar ela ferver Fermentando nessa água Ok? Então a gente volta na U Quando finalizar o terceiro processo de fervura Então vamos lá Então pessoal Passado o processo de fermentar a nossa fava Para tirar aquele amargo Ela já está prontinha Agora nós vamos iniciar o cozimento da nossa fava Então nós vamos colocar a fava Na panela de pressão Agora já está com água A água já está fermentando Vamos colocar toda a fava Vamos colocar mais poucos aqui Colocamos a fava Vamos colocar também aqui pessoal A nossa orelhinha de porco Porque eu já quero cozinhar os dois juntos Vamos colocar o cozimento para transferindo sabores Ok? Vamos colocar a nossa orelhinha Essa orelhinha eu já limpei Higienizei com o limão Tirei toda a... o pedinho dela Depois eu ferventei novamente E lavei Então já está no ponto para o cozimento Vamos colocar todas elas aqui Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar uma colher Vamos ajustar os ingredientes aqui na nossa panela Misturar Misturar Os nossos ingredientes Vamos colocar As nossas folhinhas de louro Um pouquinho do nosso alho Para já dar sabor Vamos colocar um pouco de sal Vamos colocar também para dar sabor A pelinha Que eu tirei do nosso bacon Então Isso aqui vai dar um sabor especial A nossa receita Ok? Agora o que nós vamos fazer? Vamos Tampar a nossa panela de pressão Vamos aguardar de 50 a 60 minutos Quando estiver cozidinho A gente volta Então vamos lá Então pessoal Panela ao fogo Vamos colocar a nossa banha Agora vamos colocar o nosso bacon picadinho A nossa linguiça calabresa picadinha E vamos fritar esses dois ingredientes Vamos lá Então pessoal Bacon e linguiça fritinha Agora vamos colocar a cebola Essa cebola nós vamos fritá-la Deixá-la bem translúcida Vamos misturar aqui com os demais ingredientes Para transferir sabores Que é uma maravilha Observem que maravilha E já vamos aproveitar e colocar o outro ingrediente Principal da nossa receita Que dá sabor Que é o nosso alho Nós vamos misturar o alho Junto com a cebola O bacon A linguiça calabresa E vamos dourar Esse alho Junto aos demais ingredientes E transferindo os sabores Que é uma maravilha E observem Que já vai dando uma rapinha No fundo da nossa panela E essa rapinha É onde está o maior sabor Da nossa receita Então vamos colocar agora O pimentão vermelho O pimentão amarelo E vamos mexer Para que também transfira sabores Desse pimentão Que ele já é mais maduro Então ele vai dar um sabor adocicado Inicialmente na nossa receita Observem como vai caramelizando Como vai dando aquela rapinha No fundo da nossa panela É uma maravilha Observem Agora pessoal Nós vamos acrescentar A nossa receita Um ingrediente especial O tomate Esse tomate Ele vai cozinhando Junto aos demais ingredientes Vai soltando líquidos E ele vai começar a cozinhar Então vai virando um molho Na nossa receita Que vai ser a base Da nossa fava com orelhinha Olha pessoal Agora vamos colocar o tomate O cominho Vamos misturar Esse cominho Vai dar um sabor especial A nossa receita Vamos colocar o colorau Vamos fritar Vamos fritar esse colorau Um pouquinho aqui na nossa panela E já vamos misturá-lo Com os demais ingredientes Esse colorau vai dar uma cor especial A nossa receita Observem Olha como que já vai dando Uma cor avermelhada E no final você vai ver Que cor maravilhosa Que vai ficar a nossa receita Observem Agora nós vamos deixar Esses ingredientes Cozinhando aqui Dando uma reduzida Virando a base do nosso molho Da nossa fava com orelhinha Então vamos lá Então pessoal Nosso molho Já está preparado Aqui ó Já começou a dar crostinha Então esse é o ponto desejado Agora vamos Para a nossa próxima fase da receita Que é refogar a fava Com a orelhinha de porco Neste molho Então vamos lá Então pessoal Cozimento da nossa fava finalizada Observem Fava cozidinha A nossa orelhinha de porco Cozidinha Observem aqui ó Desmanchando ó Olha que maravilha Então agora vamos Refogar Esses ingredientes Junto Com aquele molho Aqui a gente já pode retirar Aquela pelinha do bacon Que nós não vamos utilizá-la mais Era simplesmente Para dar sabor A nossa fava Então vamos retirá-la E voltamos Com a nossa próxima Próxima fase da nossa receita Vamos lá Então pessoal Hora de Começarmos a colocar A nossa fava com orelhinha Junto ao nosso molho Ó Então vamos transferi-la De panela Vamos refogar Essa maravilha Vamos misturar Toda a nossa fava aqui E voltamos Com a continuação Da nossa receita Vamos lá Então pessoal Já Transferimos Toda a fava Orelhinha de porco De panela Olha que maravilha Agora aqui Nós vamos deixar Cozinhando Durante uns 20 minutos Para acabar De absorver Todos os sabores Mas antes disso Nós vamos Pegar uma colher Experimentar o ponto Do sal O sal está bem suave Porque eu coloquei Um pouco de sal Durante o cozimento Da fava com a orelhinha Mais o sal Do bacon Então está bem suave Então vamos colocar sal Ó Vamos misturar Para agregar Sabores Olha pessoal Vamos pegar outra colherzinha Vamos experimentar novamente O ponto do sal Agora sim Está um sabor Maravilhoso Então vamos Deixar aqui Cozinhar Deixar engrossar Mais um pouco Esse caldo E voltamos Então Vamos deixar Cozinhando Durante uns 20 minutos Ok Então vamos lá Então pessoal Observem Que maravilha Observem O nosso caldo Como já está Mais consistente Nossa fava Cozidinha Agora vamos Agora vamos Colocar Cheiro verde Ó Vamos colocar Cheiro verde Vamos misturar Aqui O nosso cheiro verde Nós estamos usando Salsa e cebolinha E agora E agora pessoal A gente volta Com o nosso prato Montado E degustando E degustando Esta maravilha Ok Então vamos lá Então pessoal Receita preparada Olha tio Kinka Que maravilha Que ficou a nossa receita Agora Agora vamos colocar Um anguzinho Como o típico mineiro Junto Ao nosso Nossa fava E agora Vamos degustar Essa maravilha Ó Orelhinha Desmanchando Com o anguzinho A fava Olha pessoal Que maravilha Que maravilha A orelhinha Desmanchando Na boca Um caldo Maravilhoso Da fava Que ficou divino Uma maravilha E bom apetite Então pessoal O que acharam Da nossa receita Essa fava Com orelhinha De porco Acompanhada De uma Angua mineira Ficou Uma maravilha Fica mais essa dica Do cozinhando com morete Mas antes de terminar Você que não é inscrito No nosso canal Inscreva-se Deixe seu like Ative o sininho De notificação Para receber os próximos vídeos Deixe um comentário Bacana Que isso é importante Para o nosso crescimento Compartilhe os nossos vídeos E fale de onde Que você está vendo Nossos vídeos Para a gente dar um Olá para vocês Ok? E também nos sigam No Facebook No Instagram E no Twitter Ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau Tchau Tchau